Eu estive com o Assemi Neto quarta-feira. Ele é o nosso presidente, o diretor nacional e eu sou vice-presidente. E comuniquei de forma oficial dessa possibilidade do Júlio ser o candidato pelo DEM em nosso Estado. E relatei da mesma forma para ele a dificuldade que o governador tem, assim, de uma candidatura que ele possa entrar de peito aberto, pelo fato de que o vice-governador também tem pretensões, que é o Taviano Piveta. Um outro candidato disputando sua chapa, Carlos Fábio, também quer ser candidato. O Júlio, que é histórico, que apoiou ele, que é fundador do partido, também tem pretensões. E ele me ponderou o seguinte, que nós decidíssemos aqui o que for melhor, e certamente aquele que for melhor, ele vai contar com o apoio dele. Eu já vi que eu tive também com o presidente do Senado, Davi Ocolume, mesmo assim, conta comigo para dar o... Quem depender da parte dele, Davi está pronto. O Rodrigo Maia, sem sombra de dúvida também, estará conosco. Até porque nós somos fundador do partido. Não vejo nenhuma dificuldade para receber o apoio do Diretório Nacional em relação à candidatura do Júlio Campos. É evidente que cabe agora o nosso grupo político, os partidos coligados de forma bastante amadurecida, sábio, inteligente, chegar a uma conclusão, o que é melhor para que possa, com certeza, termos aqui uma eleição vitoriosa para o cargo de senador da República. Como é que o senhor viu a declaração do secretário Mauro Carvalho, até os jornais repercutiram nesse final de semana, dizendo que o DEM teria que abrir mão dessa candidatura, porque já tem um senador, tem o presidente da Assembleia Legislativa, tem um governador. Como é que o senhor viu essa declaração? Eu diria que é a opinião do Mauro Carvalho, né? Acho que o Mauro nem é filiado no partido, né? Pelo que me consta, o Mauro Carvalho não é filiado no DEM. Entretanto, eles terão uma opinião dele, imagina como eleitor, né? Como representante ou autoridade do partido, eu imagino que não tem, né? É a opinião dele, eu tenho que respeitar. Agora, quem vai decidir se de fato de direito é o partido. O partido existe uma executiva, existe um diretório regional, que vai definir democraticamente. Eu acho que isso é saudável do regime democrático. E agora, alguém que não seja filiado no partido, externar a opinião dentro dele. Agora, que nós podemos aceitar a sua opinião, cabe a nós resolvermos, acatamos ou não acatamos. Eu, particularmente, acho que ele está meio fora do prumo. Com todo o respeito do meu amigo Mauro Carvalho, acho que tem política, ele tem que aprender muito ainda. Ele ainda é infanto juvenil. Eu acho que é infanto juvenil, tem que aprender muito. Aí, dia que ele estiver filiado no partido, ele tira direito a voz e voto. Caso contrário, eu imagino que eles terem uma opinião própria dele, é direito ali como cidadão, como eleitor.